Festival B. Cante, Fado e Petiscos. Dia 28 de Março. Apresentação do CD 100 Passos, 12 Canções de Amor. No Pax Júlia, Teatro Municipal. Bilhetes à Venda em www.bo.pti na Bilheteira do Teatro. Direção Musical de Valter Rolo. Com interpretações de António Caixaro, Clara Palma, Fernando Pardal, Inês Duarte. Jorge Roque e Mafalda Vascas. Criado por Paulo Abreu Lima, para o Festival B. 2019.